Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma novidade que tá chegando no alemão então é mais para deixar a galera com inveja galera aí bolada porque não tá recebendo nada no br e tá foda br né mano a gente tem porra nenhuma não tem nenhuma atualização decente vamos ver se agora em outubro entre alguma coisa da hora para a gente mas não sei não mano sei não o negócio a gente fazer mais um projeto sem cash aí porque o negócio tá feio para nós do br mano a gente tá mal na 2.0 aí aos trancos e barrancos se arrastando na atualização da 2.0 e o alemão vai e me mete uma 4.0 logo na cara assim para dar um tapa na cara dos br dos brasileiros então eu vou ver eu vou trazer para vocês aí o que vai tá vindo para eles mas para dar uma inveja na galera né mano mas para dar aquele gostinho de revolta no povo então vamos dar uma passada no site deles aqui eu fiz uma tradução bem bem zoada de Google então vou tentar meio que traduzir o que foi traduzido para tentar entender o que que tá vindo como que vai funcionar as funções novas novas que vão estar chegando no 4.0 mano e a primeira aqui é teste de sobrevivência então vamos ver o que que é ela teste de sobrevivência aqui fala que o teste sobrevivência foi totalmente revisado eu fiz uma imagem é que tem uma imagensinha aqui ó tá vendo vai ter uma imagensinha aí eu vou colocar na tela para vocês para vocês darem uma olhada na nas funções eu traduzi toda a imagem praticamente eu não sei se a tradução foi correta entendeu eu traduzi meio que ao pé da letra ali com algumas modificações mas mas a gente tem uma noção de como que vai tá vindo como que vai ser interface e aqui fala e aquele pontinho que a gente usava vai ter tipo uma umas pontuações que a gente vai ganhar agora conforme a gente for vencendo lutas na no teste de sobrevivência como foi dito ali vai ser totalmente revisado então a gente vai poder escolher entre umas classes ali vai ter tipo uma letra tipo A C B dependendo da dificuldade da luta que a gente vai enfrentar então se o cara for muito forte vai ser vai ter uma premiação vai ser o melhor mas vai ser mais difícil vai ter um limite de vezes que você vai poder enfrentar cada tipo de luta então você não vai poder pegar só luta SS só luta S vai ter uma diferenciação aí dependendo da luta que você for pegar e a premiação muda também tem uma premiação boa mano se não me engano você ganha até cupom nessa jogada aí eu não tenho certeza eles não colocaram no site do 4.0 se você tem as premiações e quais são mas se eu não me engano já vi nego pegando cupom já lá no no coreano lá no chinês então tem cupom lá também imagina que tá cupom no teste sobrevivência mano sem ser naquelas cartinha lá que você nunca pega nada tá ligado só bem espetinho e fragmento de aço uma lâmina então vai ser top mano aqui fala que vai ter uns objetos que você pode usar então deve ter alguns itens que a gente vai pegando conforme vai enfrentando os maluco que vai nos ajudar a vencer as lutas talvez seja alguma algum bagulho que vai dar uma bonificação de dano e tal entendeu alguma coisa que possa ajudar nos combates aí ó quem sabe pular ele de vez e já meio que ganhar instantaneamente não eu avancei ao certo também falar que vai ter cinco níveis de dificuldade né que são a sb a s e ss então vai ter essas dificuldades e cada dificuldade tem uma premiação e tem três dificuldades também de teste sobrevivência tem a normal elite extrema acredito que seja na parte de dos jogadores né que vão tá ali então se você for enfrentar uma extrema aí pode esperar que vai ter uns nego do seu top aí do seu servidor então bagulho vai ser insano mano vai ser muito top né Nossa que vontade de jogar alemão agora mano que mais tem aqui fala que os jogadores o que é safado né vai ter vantagem então eu sou com certeza o pessoal que está aí vai poder pular luta as luta que com certeza ele ia ganhar ele vai poder dar um um ride tá ligado provavelmente deve ser isso é que mais a parte de avançar no teste sobrevivência não existe mais então vai ser só esse mapinha aí onde você vai clicando e vai enfrentando os caras e a recompensa e vai e as recompensas que você vai ganhando na luta vai ser fala que vai ser transferida ali acho que vai ficar ali do lado registrado que que você vai ganhar em cada luta e não vai ser como antigamente lá que a gente sai passando por tudo dando ride tá ligado ride 10 ali pula até a última casa não tem mais isso Ah tá a classificação tem um ranking até sobrevivência então aquele ranking falou que vai permanecer do jeito que tá mas como não vai ter mais avanço de casa porque a gente não vai mais avançar e ter a quantidade de vezes que a gente avançou ali que enfrentou os cara falou que a lista de classificação vai permanecer permanecer do jeito que tá é como que ficou né antes da atualização eu não sei se vai sair o ranking de ter sobrevivência acredito que não porque já tem o título tem os bagulho mas eu acho que vai vai ter coisa nova mano lá na parte de título na parte de de premiação lá do ranking deixei mudar para o segundo aqui né gente demora muito da sobrevivência eu fiz uma imagem legal para vocês aí do teste para que vocês gostem é vai ter um modo de luta é prontidão para o combate é você vai poder enfrentar os cara fora do da cidade mano que você vê um nego moscano lá é capturando invocação tá ligado o cara vacilando no meio do caminho você vai poder dar um pau nele vai poder enfrentar ele sem consentimento dele você pode chegar e clicar no mano então isso é bem legal vai ser bem engraçado né mano e pelo que eu vi aqui é a partir do nível 49 que você vai poder fazer fazer isso enfrentar os cara fora de Konoha e você vai poder falar né no chat mundo com cara e tal não tem problema tá aqui fala que você vai poder assistir as lutas também é você vai poder ver a luta dos caras mano você só não vai poder lutar enquanto eu tiver assistindo você não vai poder lutar não vou fazer nada você vai ficar meio que é só na luta ali entendeu até você sair dela então ninguém pode iniciar um combate com você se você tivesse na luta dos outros vai ter umas áreas de ação eu não sei onde que vão ser essas áreas que só vai ser permitido luta nelas na sexta-feira então deve ser algum tipo de evento algum lugar onde vai vai ter uma premiaçãozinha legal se você ganhar do pessoal lá então imagina uma batalha dos sábios pensa só batalha dos sábios no meio de um mapa mano que top que foda que vai ser então acho que vai ser alguma coisa assim numa sexta-feira acho que vão liberar algum mapa do jogo para a galera entrar lá e se degladear e deve ter alguma premiaçãozinha para quem ganhar mais e e tal então deve ser muito legal também mano a terceira aqui é a grande guerra ninja a grande guerra lista da 4.0 para vocês terem noção é você 16 guildas mas o diferencial é que vai ser entre servidores mano se liga no roleplay imagina 16 guildes forjadas na sujeira se enfrentando de outro e não serve a tipo galera nem se conhece o pessoal tem risco aí um contra o outro vai começar a ter risco de server vai começar a atender com querendo se matar para poder se classificar porque agora na quarta-feira vai valer ponto vai valer classificação então não vai ser aquele negócio de para logo para mim aí a nem vou participar de quarta-feira porque é um lixo não vale nada eu já vou já vou lutar sábado no sábado mesmo e tal esquece isso mano você vai ter que jogar na quarta vai ter que jogar melhor ainda no sábado porque vai valer classificação vai valer ponto para tua guild entrar na guerra da dos entre servidores lá então vai ter só essa guerra entre servidor eu acho que não vai ter guerra tipo do seu server mais então vai ser top demais né mano imagina vai ser muito legal então vai evitar essas guildesinha pequenininha que fica formando o pacote né mano que eu tô ligado que você faz parte de uma você que tá me assistindo aí agora tá falando fodeu mano pegar valendário todo dia acabou a mamata então é isso mano vocês vão ter que se juntar aí vai ser guild do server contra outro server então eu acho que o pessoal vai ter que fazer amizade aí vai ter que jogar junto no mesmo servidor que fosse pequeno né para poder participar da guerra lá para poder representar o server dele mano então vai ser muito top ele vai ser top demais nossa imagina mano a guild do caminhão de lixo passando a rola em geral aí não aí não vai ter título novo também né para galera o líder da guild vai ter um título novo vai ser o deus incomparável do mundo ninja Eita até imagina o tamanho desse desse título mano vai pegar a tela toda o título porque aí o cara vai não vai ser mais deus do Shinobi lá né mano cara vai ser deus 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 todos os servers ali que ele enfrentou então vai ser muito legal eu acho que vão ser 16 servers né porque eu acho que vai ser um servidor para cada guild então acho que a batalha entre server não vai ser um range muito alto porque senão muita guild vai ficar de fora né aí eu acho que isso é zoado então acho que vai ser um range mais curto não vai ser um range tipo de batalha dos deus deus sábios aí não eu acho que vai ser tipo do entre por exemplo o meu servidor que é o 44 como são 16 guilda na guerra vai ser do 44 ao 60 vamos colocar de exemplo assim porque se for tipo do 22 ao ao qual servidor que eu pego ele até o 60 eu acho que eu pego no sábios muita gente fica de fora mano muita gente vai ficar de fora então isso é zoado então sendo 16 servers cada guerra eu acho que é o canal né porque pelo menos vai cada servidor tendo uma guild representante fica da hora mano não fica aquele negócio chato tipo a minha guilde não nunca vai se classificar porque ela não é tão forte quanto a guilde do servidor tal e tal lá então eu acho que aí vai ficar legal mano deixa eu ver vai ter título também que vai ser valido por 14 dias e dá 50 pontos de ataque então vai ter título aí que dá que vai dar ataque mano caralho aí é top mano os membros da guilde vencedora né e vai ter uma nova função do da parte de visualizar os participantes a que da hora mano você vai poder assistir se você ficar de fora da da guerra você vai poder assistir a guerra mano dos caras que estão jogando ela então essa tua guilde ficou fora da guerra aí se por acaso vier acontecer isso você vai poder assistir a guerra dos caras mano que da hora mas eu espero que ninguém fique de fora né mano não é zoado a nova lista de classificação né porque eu acho que vai ter uma classificação de todos os servers então vai ter uma um ranking aí de todas as guilds aí dos servidores então você quer saber qual é a melhor guilda do naruto br vai ser esse a classificação mano vai ser top demais mano nova nota a tá vai ter uma nova aba lá para as guild conversar atributos dos membros da aliança mas é que eu não sei deve ser algum é vai vai ter um aumento de atributos aqui pelo visto aqui no na nos membros da da guilda ou é traduzir errado tudo cargado aqui mano não sei mas vai ser da hora mano só de saber que vai ser guerra entre server já vê que o bagulho vai ser insano bagulho vai ser muito top vamos ver qualquer outro aqui é novos novas áreas né vai ter novas áreas no jogo aqui fala que é do sete espadachins eu acho acho que a terra deles é como o canal do lugar tartaruga da ilha campo da unidade de comando e campo de batalha vai ser três lugares aí deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem para vocês verem lá vai ser aqui em cima a como o gacuri a estúdio dos pais do entrenching e a chute crota nem sem céu aí sim feio não estou muito bom em alemão fez então ligado então vai ser esses três novos mapas aí depois do país das ondas ou bagulho vai ser bem só já fechar no xizinho nossa são muito idiota nossa é vício fez aqui é doença mano é doença tá ligado né escritório da guilda vai ter será que vai mudar o a bagagem da base acho que não né a lá que fala que vai ter títulos postos novos na guilda então vai ter novas classificações que tem um hambú tem Elite tem o faxineiro todo mundo da guilda lá então vai ter novos títulos para o pessoal lá da guilda lá novos dois cargos que vai ser comandante mestre distrital e administradores do espíritos familiares aí cada uma dessa desses cargos novos eles vão ter responsabilidades mano e espera aí mano cada linha se possui seis itens uma vez que atualizada você vai ter item mano para poder classificar os jogadores agora é diferente não mano vai falar que fala que vai poder nomear os jogadores aqui mas você precisa de item que vão ser consumidos então não sei parece que vai ter item que você vai ter que ter para nomear que você vê que aqui na imagem aqui embaixo tem um verbo em de bom tempo que tem aqui ó seis de seis então são acho que são seis cargos que você vai poder passar aí para galera e aí cada cargo tem uma vai ter um valor ele vai poder fazer alguma coisa na guilda lá o alto nível não tem nada continua do menos do mesmo jeito o comandante ele vai poder posicionar na os cara na guerra o que mais o quartermaster ele vai poder distribuir os pacotes da guerra então não vai ficar só para o ninja eu acho que eu para o líder acho que vai poder distribuir pacote é o pessoal para o líder é para ajudar o líder né vai ter o administrador do espírito lá ele vai poder planejar as capturas de invocação ele que vai ele vai poder tá marcando os bagulho então vai trazer responsabilidade para galera que vai ter o título né vai ter o cargo aí então eles vão poder marcar os bagulho vai poder arrumar na guerra vai poder poder além de só botar nego dentro da guilde tirar fora né então isso vai ser bem legal também mano uma mudançazinha aí pequenininha mais interessante mas é o bagulho da guerra é foda né mano nossa que a gente servidor moleque e a parte de saque mano quem aí gosta de procurar saque SS de inteiro levanta a mão ninguém levantou a mão todo mundo odeia fazer saque mano fazer saque SS é coisa mais frustrante do Naruto BR se tem uma coisa que deve estar desanimando muita gente aí é a parte frustrada de ficar lá renovando lista o dia inteiro tá ligado para na hora de tentar pegar o SS falar que o cara tá sendo saqueado então isso aqui vai mudar totalmente a parte disso do saco como ele funciona vai tirar toda essa frustração aí que a gente sente na hora de saquear é não vai ter mais restrições no transporte no saque no mesmo dia então acredito que você vai ter tantas vezes que você vai poder tanto saquear como transportar mas você vai poder fazer os dois em paralelo entendeu não vai ter que a negócio saqueou um só vai poder fazer saque agora não você vai poder fazer tanto transporte como saque então é isso parece bem interessante eu acredito que seja restrição na quantidade de vezes você pode fazer entendeu é todos os dias uma missão SS pode ser aceita gratuitamente a tá então você vai poder aceitar uma missão SS gratuitamente eu acho que já acontece normalmente mas é que parece que até para saque você vai ter não vai ficar de graça não mano aqui não falou que é de é de saque ou de transporte então acredito que as SS é bom ser de graça primeiro e depois vai ter um custo aqui fala que vai ser 10 barras de ouro ou permissões de transporte acredito que seja um novo tipo de moeda aí da guilda que você vai consumir para poder tá renovando para conseguir um novo saco e uma nova escolta SS aí para você tá fazendo então isso é bem legal também ela após uma missão SS bem-sucedida existem 30 cupons então chega 30 cupons se você fizer uma escolta SS e se você for saqueado por outro jogador durante o a escolta você ganha 25 então não tem aquela penalidade tão alta né no saco na escolta o pessoal pega 15 de cupom né quando perde então aqui vai perder vai ganhar 25 no caso ele ia ganhar 30 senão que vai sendo saqueado então uma diferença bem baixa então isso é bem legal também aqui fala que eu sei melhores do servidor é tem uma oportunidade de você poder saquear uma uma SS todos os dias então acredito que além da SS gratuita se você for um dos sem melhores do server você vai ter uma SS a mais para você fazer saquear eu acho então isso é bem legal também e aqui fala que cada vez que você saquear uma SS 15 barras de ouro ou um comando de interceptação de transporte são usados eu não sei que tipo de moeda essa mas é uma moeda nova também esse de comando de interceptação e as barras de ouro deve ser alguma moeda de troca nova aí da parte de guilda aqui fala que se você fizer um saque com sucesso em uma SS você recebe 50 cupom é como a gente tá pegando agora é se um loot pago com barras de ouro for perdido você superar uma ordem de interceptação de transporte caso contrário você não puderá nada se uma pilhagem falhar a tá então acho que eu não entendi é porque o saque é que se você faz um saque que não é gratuito você paga a barra de ouro tá ligado aquela moeda nova aí é que fala que se você perder você perder você vai ganhar uma ordem de interceptação de transporte deve ser algum tipo algum negócio de é prêmio de consolação tá ligado mas se você falhar é você não obterá nada se a pilhagem falhar então acredito que você recebe algum prêmio de consolação se você perder você pode ser vítima de pilhagem é três vezes então aqui você pode ser saqueado três vezes eu acredito como tá acontecendo né como é normal acontecer agora é possível alterar as emissões de transporte quatro vezes o tempo necessário até a próxima mudança de 20 minutos ela é que você pode renovar três vezes a lista lá de escolta até vir alguma coisa então aqui ele fala que você pode renovar quatro vezes e que a próxima mudança em 20 minutos então o bagulho de renovar lá é de 20 em 20 minutos e a quantidade de contribuição da aliança recebida durante a missão de transporte foi tirada para 40 ataque a contribuição daqui eu acho você ganha 40 cada cada transporte bem sucedido então é legal né mano vai mudar bastante a parte de escolta e saque eu acredito que vai parar um pouco aquela frustração da galera sendo saqueado ou correndo atrás de saque ss porque como você vai poder fazer tanto um quanto o outro e tem um custo então a galera vai pensar bem antes de querer fazer um 30 saque um transporte o transporte pelo visto está compensando também né é 30 cupons então vai ser legal você poder fazer três de cada ou cinco de cada aí você faz ou cinco transporte ou cinco saque ou três transporte dois saque aí você vê o qualquer melhor qual que vai ser mais é interessante fazer e eu gostei mano é pena que não vai chegar para a gente né nossa aí a zoada né mano daqui é 4.0 galera esse aqui é um sonho um sonho bem distante mas vai depender só de nós mesmo para poder chegar aqui porque a oásis está de brinquedo moleque eles estão estão brincando com a nossa cara porque atualização tá demorando demais então vamos ver mano se outubro aí vão botar uma atualização bem grande para a gente poder tentar alcançar esses cara porque vai ser muito louco mano esse aqui é o futuro do game mano e a galera que tá aguentando jogar até agora é arrastado aí é é porque tem muita atualização boa para chegar mas o foda que não chega né mano então é foda é zoado mas eu gostei demais essa 4.0 3 traz muita mudança boa e espero que vocês tenham gostado também eu tentei trazer uma explicação bem de breve aí do negócio mas acabou demorando para caralho né mano desculpa aí agradeço demais quem assistiu até aqui e abração mano valeu